E aí pessoal, beleza? Eu sou o Júnior e trago pra vocês a gameplay do jogo Awesome Nauts, jogo aí que disponibilizou de graça na Steam por 24 horas e bom, tá aqui trazendo pra vocês um jogo que eu achei muito legal e vamos embora aqui já. Tô atacando aqui a arminha, eu sou um camaleão aqui pelo jeito, não, isso aí de boa, isso aqui é do meu time. E existem vários personagens, usam armas, usam dinamite, cada um tem a sua habilidade e bom, vamos embora. Isso aqui é do meu time, então nós temos que proteger a minha base e acabar com os outros Awesome Nauts. E aqui a torrente eu vou tentar acertar, eu tô morrendo, melhor eu me distanciar. Usei aqui um escudo de proteção, tentar atacar aqui essa arma grande aqui e eu vou morrer, melhor eu sair daqui, senão eu acabo morrendo. Beleza. Aqui mais um escudo de proteção. Tentar atacar um pouco antes que eu morra. Caramba, esse jogo aqui é muito da hora, muito bizarro também. Achei bastante bacana e tipo, já soltaram um touro ali pra atacar o outro time. Tentar pegar aqui várias coisas, caramba, sai daí amigo, sai que você vai morrer aí filho. É um jogo que eu achei que, assim, foi muito interessante esse time de graça, pra quem não sabe, a Steam diversas vezes dá jogos de graça. Vamos atacar aqui, pegamos vida, beleza. Muito obrigado amiguinho. Esses aqui são fracos e fáceis, só que dão vida, isso é muito bom pra gente. Isso é muito legal, vamos lá. Vamos atacar aqui com a nossa espada gigante. É um jogo, assim, 2D, como vocês podem ver. É um jogo aqui muito interessante. Caramba, eu ainda não aprendi a jogar muito bem esse jogo, apenas o básico. Até porque ficou disponibilizado por pouco tempo. Foi meio que uma surpresa pra mim ter esse jogo aqui. Pegar vida aqui, né. Beleza, só atacar mais uns dois aqui, a gente já recupera a vida completa. Volta aqui amigo, vamos. Ei, volta. Muito obrigado, vamos lá. Beleza, acabaram com o nosso inimigo. A gente tem que avançar e tentar invadir a torre deles. Vambora. Tentar aqui usar nosso poder secreto. Caramba, vou morrer. Ah, vou morrer. Mas bom, acho que a princípio o jogo é assim mesmo. Achei bastante interessante. E sempre que você morre, você volta assim, ó. Há diversos tipos de itens. Você pode equipar vários personagens. Achei isso muito interessante mesmo. Bom, então, acho que é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã já tem vídeo novo no canal. Vou estar tentando aumentar cada vez mais o número de vídeos. Então, acho que é só isso mesmo. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima e tchau. Fui.